Existem pessoas que parecem estar à frente da sua época. Elas possuem uma combinação de sensibilidade e obstinação que as destaca dos demais. Autos Pagano era assim. Ele é pouco conhecido em São Paulo atualmente, mas ele foi o primeiro a defender uma tese de doutorado em economia no Brasil. Ele se formou doutor em economia, direito, filosofia, ensinava matemática e estatística e no fim da sua vida resolveu estudar astronomia, só de hobby. Acumulou uma biblioteca na sua casa e da dona Carmela, sua esposa, com mais de 10 mil títulos. Hoje essa casa é um centro cultural e ela fica lá na Lapa. E é óbvio que na falta de um, eles têm dois pianos lá. Dois pianos alemães, um da marca Zimmermann, que no começo do século XX era a marca que mais vendia piano no mundo, e outro da marca Ritter Allee, que foi fundada em 1828. Eles ficam no auditório do centro cultural. Eles estão abertos para qualquer um que queira tocar. É legal levar um amigo, porque lá teclas é que não faltam. I've flown around the world in a plane I've settled revolutions in Spain To North Pole, I have chartered But I can't get started with you Around the Gulf Coast, I'm on the bed And all the movies want me to start I got a house, a showplace Can't get no place with you You're so supreme Lyrics that I write of you Schemes Just for the sight of your dreams Both day and night of you More goodness Lyrics that I write of you Nothing to do 1929 I'm so sure In England I'm presented at war But you've got me downhearted But I can't get started with you 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 Around the world Around the world In a plane Around the world in a plane In a plane Between you With you Obrigado.